A atenção foi dada a partida, pagou com o Nigero atraso, Spandale Ballet, vai tomar a ponta o Spiderman, avançando lá por fora, Troublet, Troublet tomou a ponta, livrou a cabeça, pescoço, meio corpo, Spiderman em segundo, meio corpo, Nobel em terceiro, Spandale Ballet, aparece em quarto, Olímpico e Mila em quinto, desejado o time, corre em sexto, mas animais vão para o final da reta, oposta do início a variante, juntinho a ser quentera, Nobel avança por dentro, Spiderman tem cabeça, Nobel forçou por dentro, agarrado em segundo, lá por fora, Troublet, cabeça em terceiro, um corpo inteiro, Spandale Ballet, aparece em quarto, Olímpico e Mila em quinto, afastado, desejado o time em sexto, os competidores vão cruzando a seda do seiscentos, finais três, emparelhados, brigam pela primeira, por dentro, Nobel, pelo meio, Spiderman, por fora, lá por fora, Troublet, com Spandale Ballet, Olímpico e Mila, próximo em quarto e quinto, vamos tornar a curva de chegada, e entram pela reta final, junto a ser quentera, Nobel tem vantagem, cabeça e pescoço, Spiderman com Spandale Ballet, o joque vem quieto aqui por fora, tomou a terceira, tomou a segunda, já vai tomando a ponta, vai levando cabeça, pescoço, meu corpo, um corpo inteiro, cá por fora, vai avançando no número cinco, desejado o time, na luta pela segunda, o Nobel, lá por dentro, o próximo e terceiro, na ponta, Spandale Ballet, Olímpico e Mila, avança lá por dentro, o teto, a terceira e a segunda, firme, Spandale Ballet, um corpo inteiro, desejado o time em segundo, Olímpico e Mila em terceiro, cruza uma faixa final, primeiro para Spandale Ballet, segundo para desejado o time, depois o Olímpico e Mila, o Nobel e os demais, anunciamos a vitória do número quatro, Spandale Ballet.